E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é abrindo baú gigante, depois da atualização, vamos ver se vem coisa boa pra gente aí galera Porra, tô junto com vocês aí, então vamos começar abrindo aqui e eu vou tá fazendo a batalha ao vivo com vocês, valeu? Então vamos lá, vamos começar aqui em cima desse baúzinho grátis aqui galera Vem 54 de ouro, veio terla né, 7 terlas, show Vezes esqueletinho aí, os mortos vivos, mas vamos que vamos então, 59 de ouro, tá maneiro Veio morteiro, 7 morteiro, olha isso ó, vou poder utilizar ele no nível 2 Essa carta aqui é muito boa galera, usa bastante, até arena 7, acredito que dá pra jogar com ela legal Até chegar na arena 7, vamos abrir esse baúzinho aqui de prata aqui, vamos ver o que vem nele, 44 de ouro Morteiro de novo, ó, morteiro perseguindo né, vocês sabem ó, uma mosqueteira Esse baúzinho é muito fraquinho cara, eu vou nem gastar gema nele aqui, valeu galera? Então vamos, aguardada aí galera Baú gigante, depois da atualização, vamos ver o que vem de bom nele galera Vamos ver se a Supercell vai ser camarada dessa vez Então vamos lá ó, abriu ele, porra show ó, 1322 de ouro, top Agora vamos ver, porra aí veio Fornalha, show, desbloqueou, não tinha, top demais Agora, 19 cabanas de Goblin, dá pra jogar pro nível 6, de repente é uma boa E agora é, olha isso galera, bolinha de fogo, 188, top galera, esse espírito de fogo é muito bom Eu tô utilizando ele no meu deck, vou tá mostrando pra vocês meu deck aí, pra vocês terem uma ideia Vamos lá, olha o meu deck aí ó galera Pesado, 5.1, vamos dar uma upada nele aqui, junto aqui ó Vamos lá, que eu tô utilizando, ela é boa pra destruir os Goblin Lanceiro Aquelas hordas de servos que vem, caraca, ela destrói bonito Dá pra upar mais uma vez aqui, vamos upar ela Olha isso galera, hehehe, level 7 já hein, top demais Agora eu tô na dúvida galera, se eu utilizo essa carta nova aqui cara Porra, ela custa 5 de Elixir Acho que eu não vou utilizar ela não galera Vou manter esse deck aqui, vamos fazer uma batalha ao vivo aqui e vamos ver Depois eu trago um vídeo utilizando ela, vamos lá Chegando aqui ó, na arena, repara que eu tô na arena 6 aí galera Dei uma caída aí, por causa daquela porra daquela baú da coroa Cara, é muito difícil de pegar cara É complicado demais, demais aquele baú da coroa Aí acaba você focando ali e se ferrando Esperar o Madinho chegar ali Perto aí, vamos jogar essas bolinhas de fogo Nem precisava jogar bola de fogo, ele já ia pro Beleléu ali mole né Repara não minha voz, que minha voz tá zoadaça cara Porra, tô resfriadão, cheio de febre aqui Mas vamos que vamos, entendeu Eu tinha que trazer pra você esse... Esse videozinho aí que achei top demais Olha isso ó Deixa um bárbarozinho dele vir Galera, meu deck é muito pesado Mas se eu conseguir jogar o meu combo de P.E.K.K.A. Mosqueteiro e Mago Aí galera, é frenético É difícil do cara parar Ainda mais que o cara tá com flecha Acho que ele não tem bola de fogo Bola de fogo fode as mosqueteiras Caraca, ele viu que aquele golem lá O golem dele é nível 1 Então não tá tão ruim, tá mais ou menos Vamos ver se vai dar pra abrir aqui Vamos jogar a mosqueteira logo aqui atrás A P.E.K.A. bate forte Se nada impedir a mosqueteira ali A gente consegue levar esse golem aí O foda vai ser aquela mini P.E.K.K.A. ali ó Vou jogar meu Mago aqui Show, ó, já levamos Olha isso Leva o Maguinho dele Jogou a flecha ali Mas não deu Vamos jogar aqui a bolinha de fogo aqui pra ajudar Pô, levou minha P.E.K.K.A. Minha P.E.K.K.A. tinha que chegar lá, ó Se minha P.E.K.K.A. chega lá, já era Viu a bola de fogo? Ele tentou defender ali Não deu A bola de fogo matou a... A cartinha que ele jogou ali Acho que foi um esgoblizinho que ele jogou ali Não vi se era o lanceiro, se era o comum Não deu pra reparar que foi rápido demais, galera Agora eu vou jogar minha torre aqui Pra ajudar na defesa, né Olha isso Ele veio com os barras pra torre É, mesmo eles tirando um pouco da... Da vida da torre A torre é muito top, galera Ainda ajuda muito Nesse tipo de estratégia Agora é só a gente administrar aí, galera Ele veio lá, jogou aquela... Olha isso Vamos lá Vamos jogar a P.E.K.K.A. aqui de novo Vamos fazer o mesmo combo ali, ó Agora eu tô com o mago ali por trás Ih, rapá Vamos jogar essa... Vamos jogar a torre aqui Vamos ver se eles vão pra lá E vou jogar em cima do mago ali, ó O meus bárbaros Pronto O corredor dele veio aqui, ó Vai tirar um pouco da vida da minha... Da minha torre Mas a minha P.E.K.K.A. tá invadindo lá, ó Vamos jogar a mosquiteira ali, ó Olha isso, galera Porra, acho que agora ele não segura, não Não vai segurar mesmo A vitória é nossa Show Se tem mais tempo aí, era 2x0 Galera, o Tubarão tá aprendendo Tô falando pra vocês Tô falando Então, galera, o que eu tenho pra vocês Hoje é isso Olha isso, veio um baú de ouro top Se não for inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele like pra fortalecer, galera Tomo junto Abração Fui Vem, vim, 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 vim